Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí. Estamos aqui na coleção do patch da semana 5 do primeiro ano de geografia, certo? Lembrando todo mundo que se você não pegou as coleções anteriores, tá? Vou deixar o cardzinho aqui para você pegar as quatro semanas anteriores, beleza? Se você já está acompanhando o canal aí, você já tem as coleções anteriores aí. Então, sem mais delongas aí, bora para correr só. Então, nosso ex-temático de mutações do mundo natural, tá? A relação sociedade-natureza em questão. Vamos lá. É, aconselho também você ler, né? O texto que vem aqui anterior, na atividade. Então, vamos chegando na atividade aqui. 1. Por que podemos afirmar que a deriva dos continentes, a formação das cordilheiras montanhosas e de outras formas de relevo, os terremotos e os tsunamis passaram a ser mais bem compreendidos a partir da teoria da tectônica de placas, né? A melhor coisa, o que é a teoria da tectônica de placas? É que a nossa crosta terrestre, ela está dividida em placas tectônicas, tá? Então, ó, vou deixar um cardzinho aqui que eu fiz um vídeo também sobre isso falando sobre isso aí, tá? Vou deixar para que a gente ver mais tudo aí. O cardzinho é só clicar aí em cima aí. Ou então, na descrição do vídeo, vou deixar também lá, tá? O link do vídeo que eu fiz lá sobre isso aí. Também fala sobre a teoria das placas tectônicas, ok? Mais a fundo. Então, aqui, ó, respondendo aqui, é, pois a partir do entendimento dessa dinâmica, que dinâmica? Da teoria das placas tectônicas, tá? Que elas estão em constante movimento, certo? Umas chocando contra a outra e tal, né? Umas se distanciando da outra. a partir dessa teoria das placas tectônicas, né? Foi possível que compreender, compreender essa teoria, compreender todos os movimentos envolvidos embaixo da crosta terrestre, tá? O que acontece embaixo da nossa crosta terrestre, que antes não tinha como se comprovar, né? Então, a partir da teoria das placas tectônicas, que foi possível a gente compreender todos esses movimentos aí, envolvidos, tá? Então, muito importante isso aí. Dois. Sobre a falha geológica de San Andrés, localizada na Califórnia, é uma falha muito famosa aí, né? Se você procurar no Google, você vai achar. Fala de San Andrés, vai ver lá. Podemos afirmar que, ó, era o resultado dos intensos terremotos que assolam a região? Não, tá? Não, não é o terremoto que fez surgir a falha, não. Sua origem está relacionada ao movimento de colisão em seu regimento entre duas placas tectônicas? Também não. Sua formação não possui relação com a tectônia de placa? Nada a ver, né? Tudo tem tudo a ver com a tectônia de placa, uma vez que ela se manifesta apenas no frito interreto, tá? Então, letra D de doido, ela se formou graças ao movimento de deslocamento tangencial entre duas placas tectônicas, tá? Então, esse movimento aqui, ó, deslocamento aí entre duas placas, tá gerando essa falha aí, tá? Então, dois, letra D de doido, ok? Três. Os agentes internos do relevo são responsáveis para a criação e modificação da fisionomia da paisagem, ok? Um desses agentes é provocado por forças do interior da Terra que atuam de forma lenta e prolongada na crosta terrestre, entre outras consequências. É capaz de produzir deformações, formação de falhas e desdobramentos na perfeição, dando origem a diversos tipos de relevo, tá? Então, temos aqui, ó, assinada a opção que corresponde o agente interno do relevo descrito anteriormente. Então, temos as opções aqui. Letra A, movimento tectônico, B, epirogênese, C, vulcanismo, desmoronamento e erosão, tá? Então, é... ficou na dúvida aqui entre A e AB. Até coloquei aqui, ó, epirogênese. O que é epirogênese? É um conjunto de processos que resulta no movimento de placas tectônicas, tá? No sentido ascendente ou descendente. Além disso, atinge vastas áreas continentais de forma lenta, ocasionando regressão, regressões e transgressões marinhas e terremotos. atinge vastos. Então, é... não tem que ficar na dúvida aí se a letra A e ela dever, tá? Mas a letra A, gente, por quê? E a epirogênese aqui, ó, movimento de placas tectônicas. Então, o movimento tectônico, tá? Tá incluído nela aqui. Então, a letra A é mais completa, o movimento tectônico, tá? A epirogênese é mais, digamos assim, mais concentrado ali, mas também, tá? Também não, não, não estaria errado, digamos assim, tá? Mas, mais completa aqui, sempre tem uma opção mais completa, é o movimento tectônico, ok? Então, letra A de alface, 3, beleza? 4. Observe a imagem abaixo. Então, tem essa imagem aqui, ó, é... esse aqui é o quê? O magma, né? Ó, saindo aqui e se solidificando na parte externa aqui, né? Então, vamos para o que tá perguntando. Na composição apresentada, temos a formação do basalto através da solidificação do magma. Sobre essa composição superficial terrestre, podemos dizer, podemos dizer que ela sofre constantemente interferências. Então, vamos lá, tem as opções aqui. O que é que o basalto? O que é que o basalto? O basalto tem essa formação interna, oriunda da atividade vulcânica, tá? Mas sofre a ação de agentes externos, como o vento, a água e o clima. Então, quando ele, ó, ele é formado no interior lá, quando ele sai aqui, tá vendo aqui, ó, ele solidifica aqui, ele sofre a interferência aqui, ó, desses três agentes aqui, o vento, a água e o clima, né? Então, vamos lá para essas questões aqui, ó. Aqui já dá para matar a charada, ó. Letra A, somente dos agentes endógenos, que é interna, né? B, somente dos agentes exógenos, que é externa. C, dos agentes exógenos e dos processos erosivos? Não. Então, letra D, no de doido, ó, tanto dos agentes endógenos quanto dos agentes exógenos. Então, letra certa, a 4 aqui, letra D, de doido, tanto dos agentes endógenos quanto dos agentes exógenos. Ok? Ficou claro aí? Espero que sim. 5. Na crosta terrestre, camada externa, são encontradas rochas relativamente leves, constituídas principalmente por silício e ilumino. Essa camada apresenta uma espessura variável sobre os continentes, varia de 20 a 70 quilômetros. A espessura máxima verifica-se em locais sobre as montanhas. E, sob os oceanos, onde predomina o silício e o magnésio, varia de 5 a 15 quilômetros, tá? Então, sobre a composição da crosta terrestre, é possível afirmar que... Então, vamos para as alternativas aqui. Letra A. Apresenta apenas dois... Apresenta dois dos três tipos de rochas resistentes, magmática e metáfora-terrada, né? Não tem só esses dois tipos, não são os três tipos, tá? Uma vez que as rochas sedimentares só podem se encontrar as em uma terra-terrestre, nada a ver. Então, vamos para a C aqui, ó. A maior parte da crosta terrestre é formada por rochas sedimentares, não é? Uma vez que ela constitui o solo através do processo de sedimentação dos demais tipos de oxfórdia. D. A crosta terrestre apresenta apenas um tipo de rocha, nada a ver. Então, sobre o que é a letra B, olha que é a B. A maior parte da crosta terrestre é formada por rochas magmáticas. 80% da gente é formada por rochas magmáticas. E pode ser dividida em extrusivas e intrusivas, tá? Então, a alternativa certa é a letra 5 aí, letra B de banana. A maior parte da crosta terrestre é formada por rochas magmáticas e pode ser dividida em extrusivas e intrusivas. Ok? Extrusiva externa e intrusiva interna. Então, gente, chegamos ao final de mais uma correção aqui. Não esquece, não, se você não se inscreve no canal, inscreve no canal aí, tá? Se foi útil esse vídeo para você, deixa o like aí e compartilha esse vídeo com todo mundo aí, beleza? Um abraço a todos vocês aí e até a próxima semana. Tchau, tchau.